Bebê Pin Bebê Pin Bebê Pin Eu consigo fazer sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher, segurar Pegar a comida, pegar Mastigar a comida, mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a garrafa, segurar Inclinar a garrafa, inclinar Abaixar a garrafa, abaixar Despejar água sozinho Sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de vento, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho! Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar devagar, assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar a varinha Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Aperte o botão e inscreva-se